E é muito interessante também que a gente comece a perceber a construção da ordenação, as ordens, quais são as orientações que essa divindade dá para Noé para colocar na arca. Aí você tem duas narrativas. Numa versão, você deve ter prestado atenção. Se você lê o texto, você percebeu que tem um momento que é um casal de cada animal. E tem um momento que é sete. E aí você já não sabe mais quantos são, você fica com a calculadora do lado. E se você lê seguido toda a narrativa do dilúvio e souber me dizer quantos dias foi de dilúvio e quantos dias eles saíram, eu te dou um prêmio. Por quê? Se você lê a história como está narrada na Bíblia, você não tem como saber. Porque tem uma hora que fala tantos vezes sete, porque daí tem outras de cento e cinquenta, e daí tem mais quarenta não sei aonde. Aí você fica com a calculadora ali quantas vezes. Por que é isso, gente? Porque são duas histórias misturadas. São duas narrativas, gente. E quando a gente fala de igreja, a gente tem que ver o que tem interesse, né? O que tem interesse faz, o que não tem interesse não faz. E isso acontece em todo lugar, né? E o que nós temos, por exemplo, são pesquisadores, os biblistas fazem isso. Mas para os biblistas chegarem a esse consenso, e aí eu coloquei na pasta de materiais complementares o artigo do Oswaldo Luiz Ribeiro sobre as duas narrativas do dilúvio, está lá. Você pode ler e está todo explicado com todos os estudiosos que provam que realmente são duas narrativas. Não é uma, nem duas, nem três, mas são mais de dez pessoas que fizeram pesquisa sobre isso, que mostraram mesmo. Só que essas pesquisas são acadêmicas, elas não têm nada a ver com a igreja. O que é o interesse da igreja? É construir teologia em cima, é construir seus dogmas. Então, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o que realmente está escrito no texto. O texto foi escrito perto pré-exílio e pós-exílio. Nessas épocas, assim que a gente vai ver no curso de Bíblia, né? Não posso deixar de falar, mas que você vai perceber que tem contexto esses textos. Mas isso não é interessante, claro, para a teologia, né? Cada um faz a sua e cada um, como eu falei, tem o seu amigo imaginário. E a gente vê que divindade mesmo, nenhum cristão escreveu o Antigo Testamento. Então, o Deus cristão, o Deus trino, não existe no Antigo Testamento. Não é possível. A doutrina da trindade, os dogmas, todos foram posteriores. Essas construções não existem. Como eu falei para vocês, noção de alma é uma noção grega, que é posterior. Então, você não pode traduzir a palavra, por exemplo, nefesh, como alma. Como falam lá em Gênesis, se tornou alma vivente. Não, nefesh, a palavra nefesh é garganta. Se tornou uma garganta viva. Então, é diferente. Então, você tem que ver o que o texto diz. E a questão da igreja, realmente, como a gente viu, são interesses. Interesses políticos, econômicos, etc. Então, os líderes, as lideranças, elas estudam. A gente sabe que padres, por exemplo, tem mais de 10 anos de estudo. Estudo da filosofia, estudo da teologia, pastores. Os pastores, não. Hoje, eu sei que é muito fácil ser um pastor, tá? Eu sei porque daí eu já tenho um contexto protestante. Eu sei que a coisa é bem mais leve no protestantismo. Então, a maior parte das lideranças, elas estudam, elas pesquisam. Agora, elas constroem suas próprias interpretações de acordo com seus interesses, como eu falei para você. Então, o povão não sabe. O povão lê e acredita, por exemplo, numa liderança que diz que, ah, isso aqui é por quem quer dizer outra coisa. Isso aqui, né? E aí, começa a colocar coisas num palio, num texto, para explicar. Ou, simplesmente, passa por cima. Conta as histórias que o pessoal não lê. Que a gente sabe da questão da leitura, que é complicada, né? No povo, em geral. Então, nos púlpitos, é apenas ensinado o que é do interesse. Quando você estuda a história da igreja, eu tenho uma coleção que é a história dos dogmas, né? Aí, sim, é outra pesquisa. Quando cada crença, cada interpretação foi instituída, foi tida como dogma, foi tida como crença. E cada concílio, para decidir isso, era uma loucura de discussão. Mas todos os concílios da igreja foram... A história dos dogmas, são quatro volumes. Toda essa discussão, todos os concílios da história da igreja, foram convocados por imperadores e não por líderes religiosos. Isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Ou seja, os interesses, a gente já percebe que são muitos. Todos os concílios foram convocados por imperadores. Então, a gente vai... A história da igreja é algo bem específico na construção das teologias, né? E quando a gente vê o texto em si, o meu objetivo é sempre ver o que o texto diz. E por isso eu peço que vocês leiam os textos com detalhes, tá? Prestando atenção nos detalhes, porque é sobre eles que a gente precisa conversar aqui. Quando a gente fala... Eu quero só terminar com a observação dos animais, né? Naquela discussão. Quando a gente fala de casais de animais, lembrem da instituição do sacrifício no tempo. que os sacerdotes queriam essa constituição do sacrifício, é necessário ter muito mais animais. Então, a narrativa se torna diferente quando é para esse objetivo. Então, eles...